Olá, meus amores, tudo bom? Não reparem na minha roupa, tá muito frio aqui. Eu vim aqui fazer esse vídeo rapidinho, porque agora há pouco eu vi o vídeo que a Joyce Sampaio postou, né, da VP7, mostrando o PDA antecipado no vitrine 7, vigente na vitrine 8, que é esse. Quem ainda não viu, né, está aí. E eu queria fazer esse vídeo rapidinho para ver a opinião de vocês, se eu estou muito crítica, se vocês pensam igual a mim. Quando eu vi esse PDA, eu achei muito bonita a cor, mas ele é simplesmente igualzinho ao PDA Murano Púrpura, que veio tem poucos meses, acho que não tem nenhum ano, né, que veio o PDA Murano Púrpura. Vou colocar aqui também, estou até aqui mais para o lado, para poder deixar bem grande para vocês verem. Claro, a cor é diferente, né, a estampa é diferente, mas são as mesmíssimas peças. A jarra, os quatro copos e cinco muranos. E aí, a gente acabou de ter, né, o PDA Floresta também, que foi uma repetição, que já teve em outras duas vitrines anteriores. E aí, eu estou com essa impressão que a Tapoer está com falta de criatividade, porque está repetindo demais. Não sei se eu estou sendo muito crítica, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, queria muito saber, comenta aqui, para eu ter uma noção, né, assim, do que a maioria está pensando, né. Mas eu estou sentindo falta de PDAs que seriam diferentes, tipo um PDA de Clearmate, novamente, podia vir, né. O que vocês acham? Um PDA desses modulares, modular classic, né, que tem a tampa em policarbonato, modular, que tem tampa com bico dosador, não ia ser muito legal? Ai, Tapoer, por favor. Se você concorda, comenta aqui, quem sabe a Tapoer escuta a gente, né, que a gente está precisando de um PDA diferente aí, não tá? Ah, eu estou precisando. Então é isso, eu só vim para trazer esse vídeo, para comentar esse assunto com vocês e saber a opinião de vocês, para ver se eu estou sendo muito crítica ou não, se é isso mesmo. É sempre bom a gente estar sabendo, né, o que o pessoal está pensando, o que as consultoras e os clientes estão pensando. Então é isso, espero que você tenha gostado. Curte aqui o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, que aí você vai receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo, vai ficar por dentro de todas as informações e novidades. Fique com Deus, que Deus abençoe você e sua família. Beijo!